Oi, oi, alpandinho! Sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje, pessoal, eu estou aqui no Roblox porque hoje nós vamos fazer um desafio aqui nesse hobby, que é o desafio, se cair, tem que colocar um item de Robux, pessoal. Olha, eu já fiz um vídeo que era, se cair, tem que tirar um item de Robux, vai estar aí nos cards. E agora é ao contrário, pessoal, porque muitos de vocês me pediram. Então, pessoal, eu estou aqui nesse hobby, então bora lá começar já. Então, já deixa o seu like fantástico aí no início do vídeo, tudo bom? E agora, será que tem aqui no verde ou no preto? Ai, meu Deus, meu Deus, ok, tá. Imagina, com o mal começar o vídeo, já ter que colocar um item, gente, porque o legal da brincadeira é você não colocar, entendeu? Porque é a vida. Então, vamos lá, pessoal. E olha só que fofinha que eu estou, gente, eu acho muito fofinha essa skin de iniciante do Roblox. É muito fofa. Então, bora lá pular aqui. Gente, tá fácil esse parkour aqui. Como eu digo, né, comparado ao tower, eu acho que todos os parkours são fáceis. Mas vamos lá, pessoal. O ruim é que eu sou muito distraída e capaz de eu cair nesses lugares, tipo, nada a ver, tipo, cair. E agora? Será que tem algum lugar que não pode tocar? Ah, não, né? Até que eu pensei que, tipo, aqui no meio, como tá mais branco, não poderia encostar, mas pode. Ai, socorro. Tá, gente. E se minha voz estiver diferente, é porque eu acabei de acordar, gente. Acabei de acordar e já tô aqui, ó, gravando vídeo pra vocês, pessoal. Porque é a vida. Eu não acredito. Eu fui bem feliz ali, pessoal. E ali... Nossa, gente. Então eu vou colocar aqui o meu primeiro item de Robux e eu já volto com vocês. Pessoal, vamos lá. Já coloquei aqui esse rostinho e eu não vou fazer a minha skin, não sei porquê. Eu vou fazer outra. Nossa, anoiteceu. Agora sim que eu vou cair, né, gente? Porque eu já sou meio cega aqui, né? Daí escurece as coisas, vai ser difícil. Mas tá. Nossa, vai ser meio difícil, mas ok. Gente, bora lá. Nossa, tem dois caminhos. Espero que dê de pelos dois, né? Senão ferrou. Ok, gente. Vamos lá. Aqui tá fácil. Ok, temos que ter muito cuidado. Aqui já dá tipo lá. Gente, ai meu Deus. Cuidado com esses blocos aqui, ó. São transparentes. Aí é difícil. Ai meu Deus. Será que eu vou conseguir ficar até... Quer dizer, eu já perdi o desafio, né? Tipo de ficar com a skin normal, assim. Mas eu não quero tirar... Quer dizer, colocar muitos itens. Nossa, olha que isso. Um quadradão, parece uma gelatina rosa. Tudo bom? Ai meu Deus. Ai, esse aqui vai ter que ter cuidado, gente. Tá começando a ficar chice as cores aqui, pessoal. Vamos lá. Aqui. Tem umas fases que são fáceis. Já tem outras que estão ficando um pouco mais difíceis, né? Porque conforme a gente vai passando, vai aumentando a dificuldade. Então... Então, né? Ferrou, 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 ferrou. Ai meu Deus. Ai meu Deus, aqui. Nossa, gente. Esse óbvio é tão bonito, né, gente? Tudo colorido. Tudo... Tudo lindo de maravilhoso. É o quê? Vamos lá. Continuando aqui. Essas aqui estão de boa, gente. Eu tô achando super de boa aqui. Passar essas. Tá bem fácil. Por causa que os blocos são... Ai, socorro. São grandes. Tá, vamos pulando aqui, pulando aqui, pulando aqui, pronto. E, gente, comentei se vocês querem mais desafios desse tipo. Comentei outros desafios que vocês criaram e que eu vou estar fazendo, hein? Uou, 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 uou. Gente, eu acho esse rosto muito bonitinho que eu coloquei. A minha skin antigamente do canal, ela era com esse rosto, mas depois que chegou aquela máscara... Ui, quase caí. Aí, eu coloquei aquela máscara, porque eu achei que ficava fofinho. E ficou fofinho. Gente, bora lá. Parei pra tossir aqui pra eu morrer. É o quê? Gente, vamos. Será que a gente vai conseguir? Até um povo ali, gente. Encontramos pessoas. Será que tá difícil essa fase pra eles não tá conseguindo, gente? Ai, meu Deus. Tá. Tô achando fácil. Eu acho que eles não sabem. Ou sabem. Ai, eu não sei, gente. Ih, é tão difícil. Eu explodi, gente. Eu explodi. Eu vou ter que colocar mais um item de Robux. Então, pessoal, agora eu vou colocar um cabelo, gente. Vou colocar um cabelo. Eu tô escolhendo aqui pelo celular, gente, tá? Eu acho que eu vou escolher... São tantos cabelos, pessoal. Eu acho que eu vou colocar... Ai, eu fico em dúvida. Eu acho que eu vou colocar o de sorvete porque eu acho ele fofo. Vou dar reset aqui. Ó, gente. Ai, que fofa. Eu tô parecendo eu de antigamente, tudo bom? Nossa, pessoal. Eu tô sentindo que eu vou encalhar aqui nessa fase. E eu não vou conseguir passar. Sério isso, Natasha? Gente, eu vou ter que colocar mais um item. Ok, eu vou colocar uma camisa porque daí é melhor. Pera. Ah, já sei que camisa eu vou colocar. Vou colocar essa aqui, gente. Vocês vão ver aí que camisa maravilhosa. Aqui, ó. Ai, a camisa do canal. Ai, socorro, gente. Ai, socorro. Meu Deus do céu. Vamos lá, gente. Tá. Eu vou me concentrar bastante agora. Ai. Não acredito, gente. Não. Agora não vale mais, gente. Porque tá muito difícil isso aqui, gente. Se eu ficar morrendo aqui, eu vou ter que colocar item até... Sei lá o quê. Calma, gente. Calma, gente. Que eu não tava lendo. Porque o negócio aqui tá complicado. Eu vou chorar. Eu vou chorar. Na verdade, o desafio, se fosse comparado ao outro, era só valer uma vez. Mas ok. Ai, 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 gente. Ai, ai, ai. Tá. De primeira eu tava passando. Mas agora eu não tô mais. Ai, meu Deus. Passei. 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 Passei, gente. Consegui aqui. Misericreusa. Vamos lá. Nossa, gente. Que difícil. Nossa. Se eu colocasse item de Robux a cada morte que eu tive ali, gente, eu já ia estar com tudo. Vamos continuar aqui, então. Nossa, gente. Aquela tava difícil, hein? Tava difícil. Tava muito difícil. E, gente. O desafio é assim, né? A gente só vai. A gente só vai. E quando acontecer imprevistos daquele tipo, a gente continua. Como se nada tivesse acontecido, né? Tudo bom. E eu estou com o Renity. Eu não vou espirrar. Tudo bom. Coisa aleatória pra você falar num vídeo, né, Tanasha? Ai, gente. Vamos aqui. Vamos aqui. Uh! Consegui. Então, bora lá, gente. Eu parei o vídeo pra eu espirrar, né? Tudo bom. Vamos lá. Ai, meu Deus, gente. Gente, eu tô sentindo que agora a gente subiu aqui pra segunda parte do parkour, eu sinto que vai complicar um pouco, gente. Eu sinto que vai complicar um pouco, muito. Olha que legal esse quadrado. Ele é preto e branco. Paz e ódio. É o quê? Tudo bom. Esse aqui parece ketchup e mostarda. Eu acho que eu tô com fome, né? E esse aqui parece o quê? Não parece nada. Gente, só eu acho que verde escuro e azul escuro formam uma cor não muito legal. Tipo, eu não sei. Eu amo cor tontastel. Nossa, quase que eu não vi aquilo ali, gente. Poderia ter pulado ali, que nem uma barata tonta. Que nem uma batata. Entenderam a referência? Uma batata. Ai, meu Deus. Eu pensei que... Eu juro que tinha speed. Eu não sei por quê, gente. Ai, bora lá. Tá, esse aqui tem que ter cuidado. Muito, 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 muito cuidado. Ai, esse aqui tem que ter mais cuidado ainda, porque tem mais uns negocinhos ali no meio. E esse aqui, como é que é, gente? É só isso? Ah, tá. Pensei que era alguma coisa mais grave. Mais difícil. Eu não acredito que eu não podia pular no vermelho, gente. Eu vou cheirar. Gente, eu vou colocar aqui uma calça e eu já volto com vocês. Pessoal, eu coloquei aqui uma calça, ó. Que fofa. Ai, eu tô muito fofa. E agora vamos cuidar aqui pra não pisar nos vermelhos, né? Não, mas não vale. Eu não sabia, gente, que não podia encostar no vermelho. Eu ia saber. Eu ia saber em jogo o quê? Que não podia encostar no vermelho. Não tinha uma placa. Aquelas, né? Vamos lá, pessoal. Eu acho que não pode encostar nesse negócio preto. Eu só sei que eu não vou querer estar ali pra ver eu encostando no preto. Nossa, que fase é essa, gente? Nossa, que estranho. Ok, né? Ok, vamos continuar aqui, então. Uh! Vamos pular nos quadrados. Aí. E, gente, eu já perdi... Perdi, perdi. Falei de um jeito estranho, né? Tudo bom. Eu já perdi o desafio, né? Que, na verdade, é. O desafio de sobreviver sem Robux até o final do vídeo. Mas aqui estou eu. Mas eu achei fofa, gente. Fiquei fofa ainda. E, pessoal, vamos lá. Temos mais algumas fases aqui pra passar antes de acabar o vídeo. E se eu cair, eu vou colocar mais algum acessório, eu acho. Eu acho. Se eu tiver. Eu acho que eu tenho algum acessório que combine aqui com essa skin. E, pessoal, essa camisa aqui que eu estou usando está à venda no meu grupo do Roblox. Que é o Pandinhos Oficial. É só você pesquisar lá na lupa que tem no Roblox. Você pesquisa Pandinhos Oficial. Daí vai ter ali grupos. Aí vocês entram. Aí vai ter ali a loja. Daí vocês podem comprar, gente. Infelizmente, não deve colocar de graça. Nossa, se desse de colocar de graça, eu já teria colocado, né? Mas, infelizmente, não dá. Daí eu coloco o que é o mínimo 5 Robux. Pra vocês poderem comprar, né? Porque eu não vou botar 10, 20 Robux, né? E agora? Qual lado eu vou, gente? Já escureceu? Amanheceu umas 10 vezes aqui nesse jogo. Tudo bom, gente. Vamos lá. E, pessoal, eu vou ficando com o vídeo de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse desafio. Desculpa mesmo, minha voz é assim. É que eu tô com rinite. Acabei de acordar e estou aqui no limite, né? E, pessoal, deixa o seu like. Comenta aí o que você achou desse skin aqui de Robux. É isso. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!